Pô, tu tá maluco, moleque? Pô, moleque, tá marulando, moleque? Subiu aqui no morro pra quê? Pra quê você subiu no morro? Pra mim cortar seu cabelo? Pra mim cortar teu cabelo, pô? Tá maluco? Daqui a pouco os homens vão subir no morro aí, vão invadir o morro, cara. Vou cortar esse cabelo seu aí, nunca neguei nada pra tu. Tu tá ligado que eu nunca neguei nada pra tu? Tu é meu irmão, tá ligado? Tu é meu irmão de cria. Tá bom, cortar esse cabelo aí, deixa eu dar o bisu. Mano, tem poucos minutos, poucos minutos, poucos minutos aqui, bora lá. Pô, moleque, eu nem fazer o corte que você quer, não. Eu vou mandar um aqui só pra amenizar essa juba aí e é isso. Tchau. 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 Você é louco, moleque! Pô, moleque, você é maluco, moleque! Mano, esse cara vai chubrir aqui daqui a pouco! Porra, você tá marulhando! Chuk, 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 chuk! Chuk, 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 chuk! Chuk, 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 chuk! Chuk, 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 chuk! Chuk, 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 ch O que é isso? O que é isso? O que é isso?